4M Vibes E aí, urinha? Os 4M E aí, ó Conde dos 4M Luma da avião Caga tá do lado, dentro da mansão Com meus aliados Só na contagem, maciça de lobo O bobo é quem conta a história pros outros Fala, fala mal de nós pra elas aí Que elas se adiçam Pra tácos preto chique, pra tácos preto Amiga, cheirosão e de peça na cinta Louca de bico, vejo e derrubo bebeda Tá de la coste, poste, maloche Ideia da hora pro tempo passar E passa milhão Bem bolados, trotalara é de sangue bom Tem o real no bolso, mas com aquele sorrisão Let's go O time anda pra frete Fui no vioto, troquei minhas lentes Uns acha que a vida mudou de repente Lancei no meu braço Tato 4M Tem cash pras beat Tem fire no game Oh Se a família tá bem E o rig pra frete O fim é sempre contundente Música Pro clima fica diferente Relaxa Traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos E mulheres que quer de novo Os bands dos 4M E mulheres que quer de novo Os bands dos 4M Com 20k no JK Money pra ficar ricos E mulheres que quer de novo Os bands dos 4M Música Música Pro clima ficar diferente Relaxa Traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos E mulheres que quer de novo Os bands dos 4M Estou de verdade Pra matar sua curiosidade Quando era a menorzinha de idade Era eu o Kevin e Gui e o Pedrinho Não posso esquecer do Mano Tales Sem dinheiro nós fazia o baile É a volta dos que não foram E aos que se foram Sempre deixaram saudades 4M 4M segue seu legado Inspirado no passado Hum Sempre vamos ser lembrados Eu tô virado Já tô louco Só pensando no futuro Nós é pé no chão Nunca tamo em cima do muro Tô contente com o presente Contanto que faturo É Os moleque não anda mais duro Música Pro clima ficar diferente Relaxa Traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos E mulheres que quer de novo Os band dos 4M Música Pro clima ficar diferente Relaxa Traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos E mulheres que quer de novo Os band dos 4M Aquelas coisas mais pra frente Tô pela ZN Na direção Uma louqueira é vivência Com os 4M A ausência do Money Vai mostrar sua essência Muitos vão provar não ter Quando as notas marcam a presença Traz muitas mulheres Que a música nós aumenta E nas sequências Drama de Marihuana PH Bola incendi E que três dias virado Investindo nas empresas Kevin cantou a quebrada E segue deles anulada Música Pro clima ficar diferente Relaxa Traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos E mulheres que quer de novo Os band dos 4M Música Salve aí Salve aí Gugu e os 4M Salve aí Gugu e os 4M Gugu e os 4M A G.I. A G.I. C. A G.I. 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 O Brasilão que faz a troca de interesse Vai ter o que quiser mulher Que fecha fechando Pode ouvir qual é que é Só presenciando Lupa na cara E o vento sopra no rosto Eu to de quebrada Consigo dando aliviada na polvo Música Pro clima ficar diferente Relaxa Traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos E mulheres que quer de novo O bonde dos 4M Música Pro clima ficar diferente Te relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar em close, Mojess que quer de novo Vonde dos 4M Música Money, Mulher e Marijuana O diamante negro ressurgiu da lama Já fiz 100 mil antes de levantar da cama E nessa porra nós não tá só pela fama Aumenta o cachê, é a tropa que conta muito Faz o fechamento e vê quanto deu o lucro Já foi 30 data em menos de 12 horas Por isso as bandida tá querendo sentar muito Música pro clima ficar diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar em close, Mojess que quer de novo Vonde dos 4M Música pro clima ficar diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar em close, Mojess que quer de novo Vonde dos 4M Ave Maria, tinha que ser hoje orelha E aí, orelha, você tá voando, cachorro E foguete não tem ré Tchau Vonde dos 4M Música pro clima ficar diferente Obrigado.